Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a respeito sobre os aumentos de limite do cartão de crédito sem anuidade mercado pago que pelo tempo visto eles abriram as porteiras dos aumentos de limite bom se você estava aí nessa expectativa e se questionando o porquê que tinha pago tantas faturas desse cartão e não tinha recebido até o momento aumento de limite pode ser que essa seja a sua chance agora de conseguir o tão sonhado aí aumento de limite no cartão de crédito mercado pago porque que eu digo isso porque ao que tu indica pela grande quantidade de e-mail que está sendo enviado tanto por e-mail como também por SMS também alertas no aplicativo do mercado pago limite será alterado em até três dias ao que tudo indica parece que eles resolveram aí tirar o escorpião do bolso abrir as porteiras e liberar geral aí os aumentos de limites das pessoas bom pessoal isso é muito bom até porque já tem uma grande quantidade quantidade de pessoas aí que vinha pagando essas faturas aí com frequência e com regularidade pagando em dia e até então não tinha ganhado nada de aumento de limite do mercado pago a não ser aqueles aumentos de limite que esses eles não esquecem que é os aumentos de limites da linha de crédito deles o mercado de crédito show ou faça sol eles sempre vão liberar os aumentos de limites do mercado crédito mas fique tranquilo os aumentos que estão sendo liberado agora não tem nada a ver com o mercado crédito os aumentos que eles resolveram aí abrir liberar geral para galera são aumentos de limites no cartão de crédito deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você recebeu se você foi um desses contemplados que ganhou aumento de limite ou se conseguiu a função crédito recentemente do mercado pago ou até se você já desanimou desse cartão não quer mais saber tá de saco cheio dessa história desses aumentos e também tá de saco cheio desse negócio de fila de espera que pelo visto parece que é eterna tá maior do que a fila do suris deixa aqui abaixo compartilha sua opinião porque a sua opinião ou a sua dúvida pode ser a opinião ou a dúvida de mais alguém que anda pesquisando no YouTube a respeito desse assunto e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou E aí